Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. Vamos ver como essa pessoa vai agir com você nos próximos dias. Vamos ver, mentaliza aí, vamos ver como essa pessoa vai agir com você nos próximos dias, tá bom? Vou fazer três montinhos onde você vai fazer a sua escolha, tá? Canal Enigma do Oriente, como essa pessoa vai agir com você nos próximos dias aí, tá? Três, quatro, cinco cartas, cinco cartas desse baralhozinho roxo aqui. Opção três, Pedrinha Branca. Vamos ver como essa pessoa vai agir com você nos próximos dias, tá gente? Finalmente, canal Enigma do Oriente, eu sou Igor, Igor Silva. Bom, vamos ver como essa pessoa vai agir com você nos próximos dias. Como essa pessoa vai agir com você nos próximos dias. Mentaliza essa pessoa aí, vamos ver como ela vai agir com você. Lembrando a vocês, ó, segue o nosso canal lá no Instagram, Enigma do Oriente, tá? No canal Bom, tem live diárias, tá? De segunda a sexta tem live diária lá. Então vale a pena você conferir o nosso canalzinho lá. Aqui no YouTube, compartilhe o nosso vídeo, marque os seus amigos, marque o sininho pra você receber notificações toda vez que um vídeo novo for pro ar. Bom, gente, três opções aqui. Montinho três, Pedrinha Branca. Montinho dois, Pedrinha Marrom. Montinho um, Pedrinha Preta. Lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 21 99 703 7548. Vou afastar as outras duas opções. E vamos pra opção um, Pedrinha Preta. Pedrinha, como ele vai agir com você nos próximos dias? Ele ou ela, tá, gente? Mentaliza a sua situação aí, adapta a sua situação. Bom, aqui na opção um, como ele vai agir com você? Eu vejo aqui que essa pessoa, ela vai agir com mais certeza, ela vai te propor uma estabilidade, uma segurança, tá? Eu vejo essa pessoa aqui muito no racional. Ela vai ficar com bastante curiosidade, se você der um, um, sumir, entendeu? Sumir um pouquinho, você vai causar um pouco de curiosidade nessa pessoa. Ela vai agir com muita certeza, com muita firmeza. Eu vejo ela querendo solucionar algum problema entre vocês, tá bom? Eu vejo que essa semana, esses dias aí, essa pessoa, uma pessoa, que eu vejo ela proporcionando algum tipo de estabilidade a você, tá? Eu vejo uma estrutura, uma estabilidade. Eu vejo uma, essa pessoa querendo te passar uma segurança. Ela vai pensar muito em você, nesses dias aí. E ela vai te enviar mensagem, vai querer se comunicar com você. Aqui na opção 1, tá muito positivo aqui, para essa pessoa querer o encontro com você, pensar em você, e te proporcionar uma estabilidade, uma alegria aí, tá bom? Opção 2, Pedrinha Marrom. Qual vai ser a atitude dessa pessoa com você aí, nesses dias aí, tá? O que ela vai fazer? Lembrando a vocês, se não combinar com você, faça uma tiragem particular. WhatsApp é o 2198-773-83, não, desculpa. WhatsApp é o 99703-7548, tá bom, gente? Mudança de telefone é um pouco complicado mesmo. Aqui na opção número 2, o que essa pessoa vai fazer em relação a você nos próximos dias? O que ela vai fazer? Aqui eu vejo ela trazendo uma estabilidade para você, ela querendo equilibrar as coisas. Eu vejo que essa pessoa aqui, ela vai te surpreender de certa forma, eu vejo ela se comunicando, eu vejo ela querendo proporcionar para vocês aí, ó, uma solução de algum bloqueio, de algum problema que vocês estão passando. Essa pessoa vai vir para te ajudar, ou vai ajudar vocês a conseguir uma estabilidade, a conseguir superar obstáculos para poder se encontrar. Eu vejo que essa pessoa vai se movimentar, eu vejo ela proporcionando para você uma mudança aí, nesses dias aí, aonde vai tirar as barreiras que estão aí no caminho de vocês aí, tá? Tudo vai se resolver, tudo vai se clarear. Então, nos próximos dias, você terá notícias aí legais aí. Opção 3 aí, como essa pessoa vai agir nos próximos dias em relação a você? Bom, nos próximos dias, essa pessoa aqui, ela vai vir no seu caminho, vocês vão se encontrar, tem muito desejo, muito tesão, tem amor, tem paixão, essa pessoa está sozinha, está se sentindo com um sentimento de solitude, ela vai querer matar a saudade de você, vem encontros aí, vem momentos íntimos aí, tá, gente? Essa pessoa vai te propor alguma saída, alguma situação aí, tá bom? Tem muito desejo aqui, e esses dias aí, ele vai vir com essa vontade. Claro que não vai combinar com todo mundo, por isso, faço uma consulta particular. WhatsApp é o 21997037548. Segue a gente aqui no YouTube, segue a gente no Instagram, Enigma do Oriente, todo dia tem vídeos, tá? Uma tiragem rapidinha aí, só para responder o tema aí de uma inscrita no canal. Aqui, os inscritos pedem, e a equipe Enigma do Oriente sempre faz o melhor, ok? E aí E aí E aí E aí E aí